Tá, vamos lá. A internet é um lugar maravilhoso. O ser humano está condenado a se auto-enganar. É incrível como somos capazes de nos auto-enganar. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Assim disse Renato Russo. O que me faz refletir sobre como esse auto-engano em que somos programados biologicamente para fazer move nossas vidas e comumente não conseguimos vencer essa questão. Você já parou para pensar por que acreditamos tão intensamente em nossas opiniões? Imagine por algum momento aquela sensação como uma brisa morna que sentimos ao ler algo que reforça o que já acreditamos ser verdade. Mas e se por trás desse conforto houver algo mais profundo acontecendo? Esse impulso de confirmação cria uma espécie de casulo aconchegante e familiar, mas talvez limitador. Esse é o viés de confirmação. E ele guia mais de nossas escolhas do que podemos perceber. O viés de confirmação é um fenômeno psicológico que se revela em nossas ações do dia a dia até nos momentos mais sutis. Ele se reflete na tendência que temos de favorecer informações que confirmem nossas crenças existentes enquanto ignoramos ou desconsideramos aquelas que nos contradizem. Sinta, por exemplo, a satisfação reconfortante ao encontrar uma notícia que ecoa suas crenças. Como um cobertor em uma noite fria, aquilo que já acreditamos nos envolve, nos trazendo uma sensação de calor e segurança. Quero que você imagine-se sentado com amigos discutindo sobre futebol. Quando o seu time vence, você sente o sabor de uma vitória pessoal. Já na derrota, o amargo é quase ignorado, com a culpa caindo facilmente sobre fatores externos. Esse viés nos deixa em uma zona de conforto. Esse comportamento não é limitado apenas ao esporte. Ele se estende à política, à religião e até às escolhas pessoais. As redes sociais amplificam essa tendência, pois frequentemente nos expõe apenas a opiniões semelhantes, criando uma bolha de informação que reforça nossas crenças. Assim, nos tornamos cada vez mais convencidos de que estamos certos. E isso, claramente, pode prejudicar o nosso entendimento do mundo ao nosso redor. Reconhecer esse viés, eu diria que é o primeiro passo para a gente superá-lo e também para adotar uma postura onde a gente fosse mais crítico às nossas próprias crenças. É importante a gente ver como ele opera em contextos concretos. Por exemplo, imagine um grupo em que a crença coletiva é quase palpável, criando um calor que aquece e protege. Nos anos 50, um psicólogo chamado Leon Festinger estudou um grupo que acreditava no fim do mundo. Quando o mundo, de fato, não acabou, em vez de abandonarem suas crenças, os membros do grupo reinterpretaram a situação como uma validação da fé deles, acreditando que suas orações haviam salvado o mundo. Agora pense em debates políticos. As pessoas leem notícias que parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça perfeito de suas convicções. Com isso, os impactos do viés de confirmação vão além de meras opiniões. Eles reverberam como escolhas, como comportamento e até nas coisas que evitamos. Imagine um ambiente onde as decisões são influenciadas por camadas de filtros que nos fazem evitar certos dados. Como um véu que distorce a visão completa. Na política, a polarização ganha forma física, como muros invisíveis entre nós. Imagine um ruído constante de vozes ao seu redor, cada um firmemente arraigado em suas crenças. As palavras se cruzam, mas quase nunca se encontram. As bolhas informativas soam como ecos, repetindo o que já sabemos e abafando tudo o que contraria, fazendo com que a convivência pareça quase uma parede a ser superada. Então, é claro que o viés se torna uma barreira tanto pessoal quanto social, que fecha portas para o entendimento entre os diferentes. E isso nos leva a pensar como quebrar essa bolha. Com certeza, combater o viés de confirmação exige prática e abertura. É como tentar sair de uma zona de conforto emocional. Uma das melhores maneiras é confrontar aquilo que já acreditamos, como um mergulho em águas desconhecidas. Imagine se questionando, será que eu estou considerando todas as informações sobre esse assunto? Essa pergunta se torna como um fio que desfia a malha de certezas. Você precisa buscar ativamente ouvir opiniões divergentes, como se fossem ingredientes para uma receita que vai enriquecer sua percepção. Isso precisa ser um treino, como desafiar o paladar com novos sabores, amargos, doces, ácidos. Cada opinião oferecendo uma nova textura de entendimento. Você precisa se envolver em diálogos que desafiam sua perspectiva. Você precisa abraçar o desconforto às vezes. Em vez de ficar defensivo, encara o aprendizado como uma forma, uma oportunidade de ampliar seu repertório sensorial e emocional. E eu reitero aqui que o viés de confirmação é um fenômeno psicológico que influencia profundamente nossas opiniões e decisões. A gente discutiu o que ele é, como ele se manifesta em nossas vidas e quais são os impactos que ele pode ter na sociedade, desde a polarização em debates políticos até a disseminação de desinformação. Compreender esse viés é essencial para que possamos nos tornar pensadores críticos e cidadãos mais conscientes. Lembre-se que esse viés de confirmação é uma armadilha. Uma pessoa que passa a acreditar e consumir desinformação tende a ficar presa nesse conteúdo, replicando, reproduzindo, criando desinformação. E eu convido você a refletir como é que o viés de confirmação se manifesta na sua vida. Que passos você pode dar para desafiar suas crenças. Compartilhe suas experiências aqui nos comentários e ajude a gente a construir um diálogo mais rico. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre cultura e história.